Vamos agora com a Juliana. Juliana, como a própria Carol Rosito falou agora há pouco, tanto partidos do PL ao PT têm interesse na aprovação e os partidos fazem pressão para poder essa matéria ser aprovada. Fazem pressão porque querem que ela seja aprovada o quanto antes. A gente lembra que esse foi o movimento do presidente da Câmara, Arthur Lira, de desengavetar algumas propostas. Essa estava ali guardadinha, mas tem um amplo apoio, tanto da esquerda quanto da direita, o que é um ponto a se observar com atenção, porque diz respeito a dar um perdão para quem desrespeitar aquelas regras, por exemplo, de cotas para mulheres dentro da composição partidária, para as eleições também, além de outros pontos. Diz respeito o projeto, na verdade, as regras, na verdade, dizem respeito a trazer um processo mais justo para dentro dos partidos e quem descumpriu essas regras teria, então, uma anistia, um perdão. O que dizem os líderes ali dentro? Que é um projeto que expõe, uma proposta de emenda à Constituição, que expõe o PT, que tem ali um apoio para essa proposta e desrespeitaria, ou pelo menos desrespeitou, as cotas para mulheres e para negros dentro do partido. O partido que leva isso como uma bandeira, principalmente, dentro do governo. Mas é preciso entender exatamente qual o ritmo que o presidente da Câmara, Arthur Lira, vai dar, então, para essa proposta. A pressão é para que isso aconteça, para que ela seja aprovada, dê um passo adiante antes, ali no segundo semestre, né? Então, depois um pouquinho do período ali de descanso dos parlamentares, para que essa proposta toda seja aprovada naquele trâmite mais longo, que é o Dilma PEC, ainda neste ano, a ver, estava engavetada e é uma proposta que expõe os partidos todos, porque desrespeitar cotas para mulheres, para negros, depois de toda a votação e debate que o Tribunal Superior Eleitoral já fez também, é visto como um absurdo por alguns movimentos. E eles também vão fazer pressão durante a análise desse texto. Então, vamos lá, vamos lá.